Música Os beneficiários do programa Bolsa Família já estão recebendo os recursos referentes ao mês de outubro. Os repasses vão ser feitos de forma escalonada até o próximo dia 30. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai repassar 2 bilhões e 300 milhões de reais para as 14 milhões de famílias cadastradas no programa. Uma média de 163 reais por família. Para saber a data em que o recurso vai estar disponível para saque, basta que o beneficiário observe os últimos dígitos do número de identificação social, o NIS, que fica atrás do cartão. Cada número corresponde a uma data por mês. Uma novidade é que o MDS lançou um aplicativo que permite que o beneficiário consulte a situação do Bolsa Família pelo celular, além de tirar dúvidas e saber a unidade da Caixa Econômica Federal mais próxima da sua residência. De Brasília, Ana Gabriela Sales. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.